A CIDADE NO BRASIL 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 O Florin está sozinho ao frio E em breve vai escurecer Tenho de encontrá-lo A sua avó só quer o melhor para si E se o Florin não encontrar o portal para o mundo da primavera? Tem de me deixar ir Desculpe, mas as minhas ordens são para não a deixar sair desta sala Se bem que Não me é possível guardar a escadaria exterior secreta do palácio ao mesmo tempo Uma escadaria secreta? Florin! Ora, ora A princesa? Aqui sozinha à noite? Como é que sabes quem eu sou? Eu sei muitas coisas, Fínia Vejo aquilo que os outros não veem Também sei que De um rapaz estás à procura De teu amado, Florin Florin! O que é? Tu viste-o? A caminho do palácio A tua procura está Não! Se a avó o encontra, ela vai Expulsá-lo! Uma solução, Fínia, poderá haver Desculpa? Diz a lenda que Dois amantes de mundos diferentes juntos Podem ficar Se no cristal mágico na montanha do norte tocarem Assim o mundo do inverno continuará O cristal mágico? Mas só o verdadeiro amor pode o feitiço obter Podes levar-nos até lá? O caminho para o Kuma Muito perigoso será Não percamos tempo! Ali! Lá está ele! Despaixa-te! Eu... Eu... Não! Uau! Então, assustei-te! A montanha do norte? Tens a certeza? Espero que ela não seja tola o suficiente Para acreditar nessa lenda antiga Se ela for pelo caminho dos degraus de gelo Ficará perdida para sempre Haka Tens-te a trazer de volta Eu nunca me perdoaria se algo acontecesse à Fínia Oh, nem eu! Haka! Não consigo respirar! Oh, desculpe, senhora Leva o Florent de volta para o portal, Haka Ele não pode voltar a colocar em perigo a Fínia e o Reino do Inverno Tenham cuidado São antigos e perigosos os degraus Não posso ajudar-vos para além deste ponto Este caminho sozinhos têm de percorrer Boa sorte Obrigada Por tudo Acho que é isto que se usa para ativá-las Anda! Nós conseguimos! Florin! Não vás tão depressa! Estás a ser muito precipitado Achas? Achas que consegues? Claro que consigo! Achas que eu sou um fraquinho? Ah, Haka! Temos de nos apressar! Espera! Fínia! Só preciso de me aquecer! Não temos tempo! Senão o Haka vai apanhar-nos! Tu e o teu estúpido troll da neve? E a tua avó, princesa? Nós não podemos fugir para sempre! Ele não é o estúpido troll da neve! Ele só está a fazer o que a avó manda! Temos de continuar mesmo que estejas cansado! Eu não estou cansado! Eu só não sei se isto tudo vale mesmo a pena! Mas só o verdadeiro amor pode o feitiço de obter-te! Socorro! Confia em mim, Florin! Não podemos discutir agora! Por favor! Anda, vamos! O que foi? Já não acreditas no feitiço? Não está a funcionar! Porquê que não está a funcionar? Talvez a culpa seja nossa! Talvez seja porque nós... Não nos amamos? Como é que podes acreditar em tal coisa? Acho que é melhor eu ir-me embora! Faca! Faca! Não! Não! Florin! Ele está gelado! Eu não queria que acontecesse isto! Sai daqui! Estúpido troll da neve! Escola foi! Foi sem querer! Por favor, não! Florin! Voltou a nevar! A lenda é verdadeira! Vínia! Eu peço desculpa! Não faz mal! O cristal fica seguro aqui e nunca mais ninguém vai duvidar da lenda depois disto! Estava toldada pelo meu preconceito e julguei-vos mal! Peço-te muita desculpa! Daqui em diante, não vos vou impedir de nada! Devo-te um grande pedido de desculpas! Não se preocupe! Debaixo da ponta era só neve! Não estava a falar comigo, pois não! ятNona... Não! 19. strategies 1. 1. Transcrição e Legendas Pedro Negri